Olá galerinha amada do canal, Rony o Observador, surpresa pra vocês! Rony também é ciclista, viu? Fala, não me diga! Olha aí, pedalzinho, tá certo? Tá certo? Gente, eu quero aqui agradecer a você que tem nos acompanhado aí, você que já tem se inscrito no canal, você que tem deixado seus likes, você que tem visto o vídeo, você que tem acompanhado aí o canal, Rony o Observador, obrigado a você, vamos compartilhar aí pra esse canal chegar longe, chegar longe! Gente, hoje dia 1º de maio, dia do trabalhador, eita povo sofrido! Não, não, uma frase muito bonita que dizia que não há nada mais trabalhoso do que viver sem trabalhar. Gente, hoje nesse dia, né, dia 1º de maio, dia em que também a gente tá vivendo aí nesse ano de 2020, esta pandemia, né, da Covid-19, onde muita gente ali tá perdendo seus empregos, né, muitos empresários ali tendo que demitir seus colaboradores. Gente, eu quero dizer pra você aqui que eu sou uma pessoa muito otimista, tá certo? Eu costumo dizer, amado, que a vida ela é curta, e a vida ela é um pouco dura também, pra gente ficar ocupando nossa mente com pensamento negativo, com coisas ruins, tá certo? Eu sou uma pessoa muito otimista. E eu quero aqui deixar pra você uma pequena reflexão, olha bem. Havia ali dois amigos que decidiram ali, em comum acordo, de escalar até o cume do Monte Everest. E ali aqueles dois amigos se prepararam, colocaram todo o equipamento ali necessário de segurança pra fazer a sua escalada. E aí chegaram o grande dia e eles foram lá, né, e aí foram subindo ali o Monte Everest. Chegado ali a mais da metade da escalada, o que que acontece com aqueles dois amigos? Veio ali uma forte tempestade, né, de vento, de neve, aquela geleira, correndo risco ali até de haver ali um avalanche. E aí o que que acontece? Um dos amigos olha pro outro e diz, olha, vamos desistir, vamos desistir, que aqui nós vamos correr perigo de vida. E aí o outro amigo vai e diz pra ele, rapaz, eu não vou desistir não. E aí ele diz, rapaz, eu vou desistir, eu quero preservar aqui minha vida. E aí mais da metade do caminho, um voltou, um deixou o outro, um abandonou o outro. E aqui já fica aqui uma mensagem pra você. Na escalada da sua vida, com seus amigos, com as pessoas que Deus colocou na sua vida, você tem caminhado com ele ou você tem abandonado eles? Gente, e ali aquele camarada voltou e o outro continuou. continuou com muito esforço, enfrentando ali aquela tempechada de vento, de neve, da geleira. E aí de repente ele consegue, ele chega até o cume. E lá ele fica admirado com aquela cena, né, de ver ali aquele horizonte. Enfim, e ali o que que acontece? Aquele camarada lá em cima, ele começa a refletir. Ele diz, olha bem, meu amigo deixou de ver o que eu estou vendo. E aí ele pensou consigo mesmo. Que visão terá aquele que evitou chegar ao topo da montanha? Meu irmão, eu não sei na escala da sua vida se você tem evitado chegar aos seus, as suas metas, atingir suas metas, seus sonhos, seus projetos. Mas eu quero dizer pra você, meu amado, que é necessário você subir. Mesmo que a subida seja difícil, tá certo? Existem muitas dificuldades. Mas nós temos que seguir em frente. E ali aquele camarada juntou ali seus equipamentos e começou a descer. E aí na descida, aí foi que a tempestade arrochou mesmo, né? E aí o que que acontece? Ele se desequilibrou em um certo momento e começou ali a despencá-la, cume abaixo, né? Montanha abaixo. E aí com o seu equipamento de segurança, na sua descida livre ali, na sua queda livre, e de repente ele para a queda e fica ali pendurado na corda. E aí é que a tempestade aumenta, a neve, a nevada caindo ali, vento forte. Ele com muito frio ali, né? Correndo risco de vida. E ali chegou um momento que ele olhava pra cima, olhava pra um lado, olhava pra outro, não via nada. E aí de repente, ele desafia Deus. Ele diz, Deus, se você existe, salve a minha vida, tire-me daqui. E aí de repente ele escuta uma voz no seu coração, na sua mente, que diz assim, corte a corda. E aí ele, oxe, cortar a corda? É, eu só tô precisando que o Senhor me tire daqui pra livrar a minha vida. E aí pra cortar a corda? E aí, mais uma vez, ele desafia. Deus, se você realmente existe, tire-me daqui, salve a minha vida. E mais uma vez ele escuta, corte a corda. E aí, ele não cortou a corda. Passado três dias, outros alpinistas, escalando ali a montanha, De repente, encontra um homem, preso numa corda, morto, congelado. E aí saiu as manchetes, nos jornais, nas revistas, a notícia dizendo o quê? Um alpinista que iria ali, que estava descendo o cume do Monte Everest. Morreu, pendurado na sua corda, no seu equipamento de segurança, a dois metros do chão. Meu irmão, minha irmã, eu não sei em que corda você está pendurado aí, tá certo? Mas tá na hora de você cortar a corda do medo, cortar a corda da insegurança, cortar a corda do pensamento negativo, cortar a corda de tudo aquilo que atrapalha a sua vida. Corta a corda, corta a corda, tá certo? Então, meu irmão, minha irmã, se você está gostando aí desse vídeo, desse canal, deixa o seu like, tá certo? Inscreva-se no canal, compartilhe nas suas redes sociais. E é isso aí, gente, hashtag, tamo junto! Vamos fazer com que esse canal chegue longe. Valeu, gente, foi boa!